Se você está procurando um lugar bom para morar com a sua família, o lugar certo é o residencial Jaime Barbosa, com as melhores condições nas principais imobiliárias da cidade. Segundo informações da Brigada Militar, uma fazenda foi assaltada nesta madrugada. A guarnição foi acionada para atender uma ocorrência por volta das 3 horas da madrugada desta quinta-feira, na fazenda São José, localizada na ERS 717. Chegando ao local, os policiais encontraram três pessoas que relataram aos policiais que foram abordados por cinco indivíduos que teriam os feito de reféns desde as 8 horas da noite da quarta-feira, e teriam roubado três tratores da marca Massey Ferguson, dos modelos 291, 294 e 297, além de um Volkswagen Polo de placas ILL 5763 e um Fiat Uno de placas INW 6168, e um Chevrolet Corsa que foi abandonado ainda no interior da fazenda. Além destes veículos, também foram roubados quatro rodas com pneus do veículo Volkswagen Polo. A Brigada Militar efetua buscas na região e a Polícia Civil investiga o caso.